Religião é atitude para com o sagrado. Tudo que você considera sagrado e com ele se relaciona é a sua religião. Religião é um fato psíquico, é um acontecimento psicológico. Todo ser humano necessita resolver um dilema interior. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Esse questionamento faz com que ele busque respostas. Essas respostas são buscadas dentro das religiões. Os antigos mitificavam, criaram seus mitos. Hoje nós temos muitas religiões na humanidade para atender esse requisito. A religião é aquele locus, é aquela circunstância, é aquela atitude em que o ser humano busca a transcendência, ir além daquilo que ele é, ir além da vida material. Religião, portanto, é esta atitude em que você busca transcender para ir ao encontro daquilo que você considera ser a sua origem, a sua essência. No entanto, nós precisamos entender que a religião por si só, a religião formal, a religião coletiva, ela não responde aos anseios do ser humano. É preciso que cada um de nós, você, eu, nos percebamos espírito. Quando esta condição for satisfeita, a sua religião será uma religião pessoal. Será tão somente a sua atitude para com o que você considera sagrado. Já não precisará de intermediários, já não precisará de rituais, já não precisará pautar-se simplesmente por uma fé que não lhe responde à sua lógica, ao seu bom senso, à sua racionalidade. Mais do que isso, faltará que você se sinta um espírito. Importante que você considere que, além das religiões, existe no ser humano a possibilidade de ele sentir esta transcendência naturalmente, a partir das suas atitudes, a partir das suas experiências com o luminoso, com aquilo que vai além da lógica racional. Mais ainda, quando você se percebe espírito imortal, você entende o papel das religiões, mas vai em busca do seu próprio caminho. O seu caminhar será a sua religião. As suas atitudes serão pautadas em cima daquilo que você considera ser transcendente. Religião é, portanto, atitude. Não é simplesmente uma fé. Não é simplesmente a crença em algo superior. Não é, de forma alguma, a prática de rituais. É a consciência da própria imortalidade posta a serviço do que é transcendente.